É um orgulho muito grande para mim, como mulher, compor o time feminino do Hospital das Clínicas, representando mais de 20 mil funcionários prontos para o combate à pandemia, à Covid-19. A mulher traz um ambiente com harmonia, amorosidade, criatividade e, acima de tudo, alegria, transformando a cada um desses dias pesados e dolorosos em lembranças de superação. Com fé e coragem, você mulher vai superar tudo isso, assim como eu.